Saíram os totes do campeonato francês, olha aqui gente, temos Messi 98, é o meu maior desejo, aí tem Mbappé 97, tem Neymar 96, Lacazette, Marquinhos, esse David, né, o canadense ali com uma fotinho incrível, né, usando o Ocleans, metendo uma marca aqui, 94 de overall, bem Ender, enfim, são aí realmente jogadores incríveis, e eu tô notando aqui, tem só um volante, não, tem dois volantes, né, tem o Sissoko e o André, o resto é meio campo central, a maioria meio campo central, mas com certeza a gente quer o trio aqui do PSG, Neymar ganha uma cartinha totes, Mbappé e Messi, vamos em busca, já deixa o like e se inscreva no canal. E o capitão vai ser quem? Vamos começar já com totes? Sem totes, mas temos aqui o Rui Costa e ele encaixa na tática, não, não encaixa não, não encaixa não, então vou pegar o Masquerano, volantezinho, poderia vir já o nosso amigo Messi, veio o Lewandowski, que olha, não testei o Lewandowski totes, não lembro de ter testado ele, mas ouvi gente falando que é uma cartinha ruim, uma botada no time, né, pode vir o Ney aqui, tá, pode vir o Neyzinho aqui, hein, uh, veio o Vini Jr., baila Vini Jr., já deixa o like aí, rapaziada, que esse trio aqui de ataque vai ser nervoso, eu tô falando, eu tô falando, olha, mano do céu, que coisa linda, velho, que coisa linda, tá, pera, pera, vamos lá com calma, é o seguinte, o Messi aqui, totes, não é totes, tá, eu quero totes dele, dói deixar esse Messi fora? Com certeza, dói muito, mas como eu quero pegar o totes dele, eu vou deixar ele fora desse, e aí temos Vela, que é um jogador da MLS, tá, o Campeonato Norte-Americano, bem da hora, 5 de fintas, 95 ali de ritmo, finalização, bom, passe, condução, físico legal, aí tem o Rodrigo, dispensa comentários e temos o cara, né, diabo, já mostrei pra vocês o que esse cara aqui é apelão, não, está escrito, então vamos botar ele no time, por enquanto, de Campeonato Francês, não apareceu nada, mas o ataque principal tá lindo, né, e o meio campo também, Bernardo Silva, totes do francêsão, totes do francêsão, mana, 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 também não, também não, Guindouzi, Arambat, temos aqui o Douglas Luiz também, que é bom, tem até o Traoré aqui, que é do Campeonato Francês, né, velho, numa dessa eu boto esse homem pra jogar aqui, vou botar ele mesmo, vou botar ele mesmo, vai que trai mais jogador do Campeonato Francês, estamos precisando. E o primeiro zagueiro eu já imaginei que ia dar ruim, porque, mano, foi um ataque muito apelão, meio campo apelãozinho, vamos pro segundo zagueiro e também deu ruim, pra tristeza de todo mundo, Kajair, Kijair, lateral direito do Nier, capricha do Nier, capricha do Nier, tripier, caprichou, caprichou legal. Mas, cara, totes do francês, nada, né, a gente tem um trio de ataque fenomenal, mas nenhum totes do francêsão, Ravigalan, vai, goleirão então, traz um totes agora do francês, samba, não é que veio mesmo? Samba com ele, temos o Baila Vini e o Samba Samba, 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 ele é do Lens ali, mano, ó, goleirão 93, vamos testar esse homem aqui, temos o nosso primeiro totes do Campeonato Francês, precisamos melhorar a zaga, basicamente isso, cara, se a gente tiver sorte de pegar dois zagueiros bons aqui, vai dar muito bom, hein, veio mais goleiro bom, né, Kobel, tinha o Derréia também, tinha o Derréia também, bora, zagueiro, zagueiro, tem que focar na zaga, eu vou pegar o Hernandes ou não, deixa eu ver, cara, não sei nem quem eu pego, na real, vou pegar o Theo Hernandes e uma dessas a gente bota ele de zagueiro, tô precisando fazer isso, bora, zagueiro, hum, deu ruim pra caramba na zaga, gente, Wagner aqui, ele joga na zaga, pior que não, cara, estamos sem zagueiros, esse é o problema desse time por enquanto, opa, mais totes aqui não, Icon, o Kanté é brabo, mas eu acho que eu vou de Maquilele, né, tudo bem que o Maquilele tem uma cartinha melhor, tem o Fernando, tem esse outro cara aqui que é bom também, deixa eu ver esse Fernando, acho que eu vou de Fernando, cara, porque olha só os atributos, ele tem mais ritmo, tem mais defesa e mais físico em geral, então deixa o Fernando jogar, pô, vai lá, Fernando, vai ser feliz. Tem que vir um zagueiro perdido, cara, não para de vir um jogador bom na volância, né, isso que a gente já tá cheio, toure. Aí o Mascherano, acho que o Mascherano faz a zaga, se eu não me engano, deixa eu ver. Faz, então a gente já tem um zagueiro pelo menos, tá, pelo menos temos um zagueiro, precisamos de mais um. Aqui vamos pegar esse cara mesmo, mano, não veio nenhum totes do francesão tirando o goleiro, velho. Pô, mas queria o Ney, Messi, essa galera toda a gente vai continuar caçando, hein, porque eu acho que eles não vão aparecer aqui não. E um zagueiro perdido agora é bom, isso que eu preciso. Opa, o Nossa Senhora aí, temos o Vela que já apareceu aqui, não testei ele, não vai ser hoje, vamos pegar o Del Piero. Mas precisamos simplesmente de um zagueiro perdido, tem que vir um zagueirão perdido. Tem aqui o De Bruyne também, eu acho que esse De Bruyne é até mais bola que o Bernardo Silva Todes, tá, na moralzinha mesmo. Ele perde no ritmo, mas ganha ali no físico, cara, na real eu não sei, vai, deixa o Bernardo Silva aqui. Aê, um zagueiro, pô, finalmente ainda veio o Dalglish e o Eusébio. Pode comemorar, solta fogos, o Kamekano. Era tudo que a gente precisava, mano, um zagueiro ali de responsa. O time encaixou legal. Hum, ainda veio o Rashford, meu pai amado, mano. O que esse Rashford tá aparecendo direto? Eu adoro, né? Ele é bom demais. Tá, então temos aqui duas notícias. A primeira é que o time tá muito bom. A segunda é ruim, que a gente não conseguiu nenhum totes de destaque do Campeonato Francês, a não ser o goleirão, que eu vou deixar até ele titular pra gente testar ele, já que é o desafio dos totes do Campeonato Francês. Só que, vamos continuar caçando, né, gente? Não hoje a gente vai testar esse time, mas os próximos drafts a gente vai continuar caçando pra ver se a gente consegue Messi, Mbappé, Neymar e companhia. O treinador vai ser Paulo Sérgio. Nos deu um pontinho de entrosamento. Ele vai cuidar da galera ali. Tá aí, Lewandowski, vamos testar ele. Bernardo Silva e Samba. Samba também vamos testar ele, né? Se o Lewandowski não render, a gente tem o Rashford, que joga naquela posição. Tem o Del Piero também, que é monstro demais. Ó o time deles aí, mano. Também nenhum francêsão totes aí de destaque. E agora vamos pra cima, né? Vamos ver como é que vai ser. essa pelada aqui, velho. Boa, Trippier. Ai, nem tão boa assim, né? Será que já vou tomar? Boa, Samba. Isso. Salva eu aí. Tem que tirar daí, pô. Diaby. Diaby. Nossa, escapou bem, hein? Escapou bem. Ai, mano, na hora do corte, mano. O zagueiro dele foi bem demais. Carrasco. Tá chegando bem o time dele. Tocando bem. O cara joga direitinho. Aí não, né? Aí abusou também. Boa jogada do Lewandowski. Boa bola. Vai, Fernando. Solta o pé, Fernando. Boa, Fernando. Boa jogada, Dima. Vamos ver o Leva aqui, né? Foi pra tentar ali. Van Dijk bloqueou ele. Boa jogada. Boa bola pro Lewandowski. Ai, Lewandowski é lento demais. Boa tabela. Boa jogada. Aqui, ó. Lewandowski. Boa bola, Lewandowski. Nunca mais falo mal de você, mano. Cortou bem ali o zagueirão. O zagueirão ficou perdido, mano. Driblou não só o zagueiro do time dele, mas o nosso jogador também que tava no lance ali, atrapalhando. Vai, Mini. Nossa, mano. O passe... O que foi isso, mano? O passe era no Lewandowski. Ele simplesmente fez uma deixadinha pro jogador que tava atrás, mano. Bolou a tabela. Bernardo Silva. Tentou. Vai tentar de novo. Mini Junior pegou o goleiro dele, mano. Jogadaço nosso time. Cruzamento foi forte. Ai, escapou bem boa. Ganha uma dividida no campo inimigo. Mini Junior tentou enfeitar demais agora, né? Vamos ver como os times se comportam. Jogada. Fechou a marcação. A gente vai tabelando. Foi jogada. Ai, caramba. Nossa, Lewandowski. Vini Junior escapa. Tentou no Lewandowski. Caramba, voltou pro Lewandowski. Ai, Lewandowski. Nem levar perigo ao meta adversário. Ih, rapaz, agora deu ruim. Tripeiro. Errou lá o passe. Complicou. Tá vendo. E era perigoso. Cruzamento. Nossa, quase gol contra. Lewandowski. Boa jogada. Vini Junior. Mentira que pegou, velho. Escanteio. Ó, leva. Vai, vai, vai atrás. Tô queimado. Tô queimado ainda, pra variar. Perigoso. Ah, meu goleiro. Dava pra encaixar essa bola. Vacilei, hein. Vacilei ele também. Ele também vacilou. Ai, meu goleiro é ruim pra sair com a bola no pé pra caramba. Mas deu certo. Boa. Diabida, ele blou bem. Boa jogada. Ele escapa de novo. Tocou. Toure. Toure. Um tira. Entrou o Rashford e deu o Piero. Saiu o Bernardo Silva e o Lewandowski que tava bem na partilha. Vamos ver o Rashford como é que ele vai. Ficou com eles a bola só agora. Vini. Ai, quase que o Rashford faz. Descantei. Rashford. Diab. Boa jogada. Tocou. Que isso? Ai, pegou de novo, mano. Não dá, cara. Ganso todo bugado. O goleiro pega tudo, velho. Carrasco. Botou na velocidade. Que velô do Carrasco. Ai, tocou errado. Boa jogada. Qual é o Rashford? Olha do outro lado, ó. Perdeu. Mano, não é possível que a gente não vai fazer mais que um gol. Cara, o jogo mais roubado, hein? Quando não entra, o goleiro pega, velho. Quando quer dizer, quando não vai pra fora, o goleiro pega. Acusamento. Tirou bem. Boa, Vini. Boa, Vini. Boa, Vini. Cara, que passe foi esse? É no Rashford. Mano, 1x0, tá? No jogo mais mentiroso da face da terra, cara. Poderia ter sido, sei lá, 5. Mano, o goleiro dele catou muita bola. Lewandowski jogou bem, tá? Eu falei que achava que ele era ruim, porque eu vi o pessoal comentando. Mas olha, ele foi bem aqui. Diaby tentou, mas tudo que ele tentou deu errado. O Vini jogou bem também, mas o goleiro dele pegou tudo. Essa é a verdade. Deixa eu ver a nota do goleiro dele, cara. Só 7.2, não é possível, mano. Cara, 12 finalizações contra 6, sendo que, mano, foram 12 finalizações perigosas praticamente, tá? O goleiro dele faz um milagraço. E os passes ali, quem chegava ali de fundo, e é nada a ver. Tipo, agora o último. Eu mandei passar no Rashford, a bola foi no jogador, tava impedido. Mas deu certo. Não conseguimos nenhum totes, a não ser o samba. Mas totes de destaque do campeonato francês ainda não veio. A gente vai atrás, a gente vai atrás. Não se preocupem. Eu gostei desse trio de ataque, apesar de não ter rendido tanto, né? Lewandowski, Vini Jr. e o Diaby. Tamo junto e até o próximo vídeo.